Manda Boi Curral Manda Boi Curral O menino vem chegando, chegou botando moral Manda Boi Curral Manda Boi Curral O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral Meu parceiro Marquinhos do Paredão do Maranhão Botei sangue de rock, o Nordeste tem valor Não nasci pra ser engenheiro, médico ou advogado A minha vida é essa, é viver no meio do mato Eu celo logo meu cavalo e pego logo o gibão Quebro o chapéu na testa, corro pro pé do morão Quebro logo meu cavalo e pego meu gibão Quebro o chapéu na testa, corro pro pé do morão Vai mandar Boi Curral Manda Boi Curral O menino vem chegando, chegou botando moral Manda Boi Curral Manda Boi Curral O menino vem chegando, chegou botando moral Manda Boi, vai mandar Boi, manda Boi Curral O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral Manda Boi Curral Manda Boi Curral O Aqueiro vem chegando, chegou, bota no moral Olha o meu parceiro André de Chapim Lidia de divulgações, tamo juntos Tatiana Vaqueira, Larissa Vaqueira Meu parceiro Caio da Lídia, Júnior Matos Pedro da Loura de Aurora Agora eu vou mandar um abraço pro meu parceiro Vitor Hugo E o Mari, tamo juntos O parceiro Taunai, o homem do Coroa, o pancadão